Em relação ao Palmeiras, faz tempo, hein, que o Palmeiras não conquista o Paulista. Isso aqui também, ó, São Paulo, faz tempo, hein, que não... 2005, a última conquista. Ao contrário, justamente, de Santos e de Corinthians. Logo de cara, eu já posso colocar Palmeiras e São Paulo numa posição onde o Paulista vale um pouquinho mais, porque pro tempo de... já que eles não conquistam... Eu acho que pra o que... é preciso tomar cuidado com as palavras. Eu acho que talvez o time que pode se dar um pouco mais ao luxo de não pensar como... Ah, o Paulista é a obsessão, é o Santos. É o Santos mais que o Corinthians, que ganhou os últimos três? Sim, até por ter ganho, eu concordo. Até por ter ganho os últimos três. E o Santos também, que se cansou de ganhar. Quer ter essa continuidade. Acabou de verdade o treinador, tá apostando em um treinador que não conhece o cenário nacional. Se a gente pensar que o Santos tem uma diretoria que é séria, o Santos não vai ceder ao encanto de... Perdeu dois jogos, tá demitido. Então, eu acho que o Paulista vai servir muito mais pro Jesualdo se acostumar com aquilo ali, entender quem é o elenco. E eu tô contando aqui com a seriedade da direção, né? Sim. Espero que a direção dê essa tranquilidade pra ele trabalhar. Concordo totalmente com você. Então, eu acho que já dá pra gente colocar aqui, pelo menos, um Corinthians aqui. E o Corinthians tem uma situação, né, Luciano, que é diferente dos outros três. Por quê? Uma situação de já em fevereiro definir uma Libertadores. E isso dá o Corinthians pro Thiago nesse momento. A gente fala muito aqui do Thiago encurtar alguns caminhos. Tira o peso. É. Santos, Palmeiras e São Paulo entram a Libertadores em março. Eles vão jogar dois meses praticamente o Paulista e ponto. O Corinthians já começa, em fevereiro, a definir vaga a Libertadores. É uma urgência. E é bom a gente lembrar. É uma sequência de Santos em casa, aí Libertadores, Inter de Limeira, Libertadores e São Paulo. Então, tem assim, Libertadores e dois clássicos no meio do caminho. Eu acho que isso daí muda o mês de fevereiro do Corinthians, em relação até ao que o Thiago Nunes está preparando do time. O Thiago sabe que o que os outros vão levar dois, três meses pra arrumar, o Thiago Nunes tem que arrumar às vezes em 15 dias. Então, muda também um pouquinho. Mas eu posso colocar aqui em terceiro, certo? Sim. Palmeiras ou São Paulo em primeiro? Pra quem vale mais? Pra mim, São Paulo. Nesse momento, São Paulo, né? Então, também acho que é importante... É que aqui a gente está vendo uma finalidade, um destino. É o campeonato. Eu entendo que a gente não pode desprezar o caminho. Aí vai que o São Paulo não ganha o título. Mas o Fernando Diniz acerta o time. O time joga bem. O time se dá bem em clássicos. Vai bem nos clássicos. Que é outra necessidade do São Paulo. Eu estou quase te falando que a maior bobagem que eu posso falar no dia, e são várias, eu tenho várias pra gastar. Isso é um perigo. A maior bobagem que eu posso falar no dia é, talvez seja mais importante pro São Paulo ganhar os clássicos todos. Do que o campeonato em título. Porque ele chega na final e perde os pênaltis, uma coisa assim. Assim como o próprio São Paulo no campeonato ano passado passou pelos pênaltis também. O São Paulo precisa, isso é uma etapa que o São Paulo precisa passar, de imposição. Eu sou o São Paulo, eu vou ganhar os clássicos. Até porque eles estão vindo do pior ataque que eles tiveram na história do clube, né? 59 gols em 62 jogos, exatamente. Poucas vitórias contra a Santos. É, então acho que o torcedor está querendo ver o São Paulo ganhando. Mas essa está dentro do pacote, dentro do pacote das maiores bobagens que a gente fala no dia. Não, mas tudo bem, a gente vai guardando isso aí. Mas está muito cedo, Mário. A gente vai guardando depois de faz um... A gente está querendo já queimar também umas etapas aí. Lembrando que o São Paulo nunca ganhou nem na casa do Palmeiras, nem na casa do Corinthians. Isso, isso. E o clássico contra o Palmeiras é bom lembrar também, será já na segunda rodada, domingo, em Anaraquara. Porque na teoria é bom para o São Paulo. Agora, preparado, já que aqui o técnico está mais tempo, é o São Paulo também que está mais preparado por isso? Não, né? Tem uma pegadinha aí também, né? Mas acho que para começar, sim. Sim? Então vou colocar aqui. Eu acho que para começar, sim, Luciano. Eu vou falar o seguinte, quero ver semana que vem. Para começar. Nossa, o São Paulo começou muito mal. Perdeu dois jogos e a ESPN falaram que o time estava preparado. O quarto lá tomou... 3x0 para o Agua Santa. E na manhã eles tinham que falar que estava bem preparado. Vou falar que foi você. Eu que vou sair no print aqui, mas vou falar que foi você. E o cara pega isso aqui. Eu vou estar ali no São Paulo pela manutenção do técnico e por não ter praticamente trocado o grupo de jogadores. Acho que isso vai dar uma vantagem para início. Pelo tempo que está trabalhando, não teve que viajar com o Flórido da Campa, contrário de Corinthians e Palmeiras. E o Santos também tem o técnico novo. Mário Marro. É. Preparado nenhum. Preparado nenhum, né? Nenhum. É época de preparação. É isso. Mas eu entendo que o fato de já ter um técnico lá dentro, ele ameniza problemas. Porque o técnico lá dentro também está instável. Até o final da temporada passada ele quase caiu. Mas o Raí também quase caiu e caiu muita gente do staff, né? Então o São Paulo, eu vou falar que ele está um pouco mais perto do número 1, porque os outros três mudaram o técnico e estão mudando muito o elenco. Sim. O Santos, para mim, é o que está mais distante. De novo. Mais distante da preparação, da melhor, do ideal da preparação. É porque Palmeiras e Corinthians jogaram fora da campanha. Eu acho que a disputa ali entre o segundo e terceiro, para mim, né? Entre... Palmeiras e Corinthians, o Cássio. Não estou falando de segundo e terceiro lugares do campeonato, que a bola de cristal minha não está funcionando. Mas eu acho que o São Paulo é o que está mais perto do número 1 ali de alguma preparação, porque manteve com toda a intranquilidade possível que o São Paulo tem. E o mais distante é o Santos, que acho que é preciso ter muita paciência. O Santos pode fazer grandes jogos, mas é um trabalho muito novo para começar. Alana, você concorda com esse São Paulo aqui? O Pratos já concorda? Posso deixar... Pode deixar o São Paulo aí. E vocês concordam com isso aqui que o Marra falou também? Pratos, posso colocar aqui o Santos, então. Lembrando que, em matéria de preparação, não tem ninguém preparado. Os quatro estão em fase de preparação. E é bom a gente lembrar, né, Luciano? É bem isso. O Santos com o Jesualdo, nós não vimos ainda, nem amistoso. Então, assim, também tem isso. A gente tem aí um Palmeiras e Corinthians que jogaram nos Estados Unidos. Eram jogos amistosos de pré-temporada, mas a gente viu pelo menos o time no campo. O São Paulo, nós não vimos, a gente tem uma ideia do ano passado. E o Santos, que é uma novidade com o treinador que chegou, a gente também não viu. Ele não viu nada mesmo. A gente está muito baseado no que os jogadores têm falado, em relação ao time mais posicionado sem a bola, pressionando menos que pressionava na era do Sampaoli. Eu acho que também entra nisso, né, em relação a ser uma novidade. E aqui, na verdade, como está tudo igual, está bem igual, bem próximo. Não, posso só fazer... Não, Luciano. Não? Inverter? Posso só inverter? Você vai inverter? Sim, eu inverteria só para explicar que é o seguinte. O Palmeiras, por mais que assim como o Corinthians chegue com um técnico novo, chega basicamente com o elenco igual ao da temporada passada. São alguns ajustes mais específicos, teve aquele teste lá com o Felipe Melo que o Luxemburgo quis fazer na Flórida Cup. O Corinthians, ele chega com algumas peças novas, entre elas, Luan. Acho que o Thiago Nunes ainda está aprendendo o que ele vai querer do time do Corinthians em termos até do elenco principal. Então, acho que eu colocaria o Palmeiras mais preparado por isso, por já chegar mais igual à temporada passada. Então, eles já se conhecerem, já saberem qual é o estilo de jogo de cada um. E o Luxemburgo, por mais que seja um técnico novo, já é a quinta passagem dele pelo Palmeiras. Não é como se ele não conhecesse o esquema do Palmeiras. Concordo com a moça. Eu concordo também em relação à mudança no elenco. Concordamos. Então, vamos lá. Agora, se vai longe aqui, eu vou entregar uma bola de cristal. Aí é Marimar. Marimar está louco para votar nessa. Vai longe ou em que sentido? Acho que o vai longe aqui nesse sentido é... No Campeonato Paulista, né? Não só em título, talvez eu, mas apresentado, o que foi apresentado durante o campeonato e tudo mais. Claro que o vai longe... Talvez seja um ranking de favoritismo. É, eu acho que é mais ou menos isso daí. Agora eu quero ver, Marimar, se você vai votar. Eu acho que até pela necessidade... Eu gosto muito do trabalho do Thiago. Acho que pela necessidade que ele tem de acertar o time com alguma rapidez. Eu entendo que ele pode ter um ano vencedor. Acho que o Vandereiro Xemburgo vai apostar muitas fichas no Campeonato Paulista. Eu não sei realmente qual posição que vai ficar. Isso não cabe a mim mesmo. Se é para chutar um qualquer... Eu acho que Corinthians, Palmeiras e ainda os dois últimos. Eu ainda tenho muita paciência com o Santos. Acho que Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Palmeiras, um. Eu já vou colocar aqui. Você também nela, né? Não, eu achei que era o Corinthians. Corinthians, tá. Ah, não, o Marimar foi. O Marimar foi o Corinthians, tá. Você que vai ter que desempatar. Não, você que vai ter que desempatar. Não, eu vou ter o Corinthians. Corinthians, Palmeiras. Corinthians. Corinthians, é o Corinthians. Você, Corinthians. Correto? Sim. E aqui? Aí... Aí... Complicou tudo, porque é... É, a gente vai pela manutenção. Olha aqui, ó. Isso vai ser um print maravilhoso. Talvez o Santos, pelo histórico, antes do Palmeiras? Do São Paulo? Não tem como... Isso aí, vocês querem opinar? Espera agora, espera um pouquinho. Espera. Posicionamento para o print. Vamos lá. Isso é extremamente importante. Agora está pronto. Agora está pronto.